Seguinte, eu sou o Edu Kofa e estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje, não sei se vocês sabem, mas é domingo. Domingo, aqui no meu canal, é dia lendário. O que lendário é, João? Ostentação. É muito bom. Tem nada de ostentação, é muito bom. Eu reservei aqui 14 mil gemas para a gente abrir baú e ver se vem pelo menos um lendário. Porque no dia lendário é assim. Não vem só um, vem vários. A sorte está comigo no dia lendário, é bugado. Isso aí é pacto. Não, 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 é sorte. Tá, mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você que está assistindo agora, deixar o like e se inscrever, caso você não seja inscrito, senão você vai perder os vídeos que eu vou soltar, entendeu? Mas beleza, vamos começar, João? Vamos. Eu trouxe o João aqui porque quando você tem uma pessoa perto, a pessoa agora, a pessoa agora para você não ter carta lendária. Só que o dia lendário é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele vai poder gorar o quanto que ele quiser. Vocês vão ver, vamos começar então, Joãozinho? Mas eu não estou gorando, eu estou te desejando sorte. Que milagre. Para que eu vou desejar mal para os amigos? Eu não sei, todo mundo deseja mal, porque tipo, tem que... É, deu errado o que eu pensei, mas vamos começar. Olha lá, baúzinho mágico. Vamos ver, o que pode vir no baúzinho mágico? Ouro, ouro é muito bom, né? Muito bom. Muito bom, tem também uma Tesla. Eu não sei por que a Tesla vem pouco e está pedindo muito. Eu acho que vai vir carta boa aí, hein? Tá, então vamos ver. Canhão, Goblin Lanceiro, 16 só. Vai vir algum com muita. O Amordeiro, muito bem, Zap, 25. E Torre de Bombas, não foi como você esperava, João. É, mas veio três raras aí. Veio três raras. É assim que eles justificam? Como assim? Ah, vem três raras, não precisa mais vir outra, tipo, o que ele quer. Não, é bom vir lendário, mas vem três raras. Rara já é uma coisa boa. Eu percebi mesmo, está bem demorado. Então vamos para a próxima. Ganga de Goblins aí, ó. Quatro só, cinco cavaleiros só. Está muito pouco, não está, João? Eu acho que esse baú aí está meio fraco. Está meio fraco, né? Então quando está meio fraco, acontece de piscar. Porque hoje é de lendário, gente. Então vamos lá. Comigo, comigo, com, 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 com. Mago de Gelo. Mago de Gelo, muito bom, muito bom, muito bom. A cara dele de decepção é maior. Por que isso acontece com você? Você fala que vai vir lendário e vem lendário. Que bosta que é essa? É o dia lendário, gente. Domingo, aqui no meu canal é dia lendário. Então, tipo, vai vir lendário. Pelo menos um lendário sempre vem. Mas eu acho que vem mais, entendeu? Eu não vou falar nada. Só você e Itaca é o melhor. Ele está bugando, gente. Ele está bugando. Então vamos lá. Mago. Maguinho, só veio um, mano. Que pobreza. Beleza, né? Flechas, arqueira. Está meio ruim, não está? Está. Calma lá. Duas lendárias seguidas aí também não rola. Mas você achou que eu vim. Achei. Mais uma, então. Mais uma, gente. Vamos ver o que vai vir aqui para a gente. Vamos ver o que será de bom aqui para a nossa ganga de goblins. Vamos ver como seria interessante, assim, sair numa lendária assim do nada. Ou, sei lá, tipo, piscar se ele... Não piscou. Não deu muito certo. Não deu muito certo, né? Não tem problema, não, gente. A gente vai conseguir aqui, pelo menos, mais uma lendária. Porque hoje é dia lendária. Então, começa aí a cruzar os dedinhos em casa. Porque é agora. É agora que vai vir, John. É agora. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo ela vir, assim, ó. Eu estou sentindo no meu coração, assim, ela aparecer. Está piscando. Está piscando. Está piscando. Vai, 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 vai. Pô! Eu precisava muito dessa. Vocês não têm noção. A última carta que falta para mim é o Lenhador. Você tem todas? Eu tenho quase todas. Só falta o Lenhador. Ah, ele está falando, então, que eu sou a sentação, mas ele tem todas as cartas? Mas olha o tempo que eu jogo. Cara, eu não estou nem perto de ter todas as cartas. Mas é porque eu já liberei todas as arenas. Você é gemado. Um pouco. Você é gemado também. Eu sou. Você é gemado demais. Não, aí também não. É gemado. Eu compro as promoção. E o que eu percebi também é que não é só eu, não. O Afri e o Portuga, eles também são muito gemados. Todo mundo dessa casa é gemo. É, realmente. Ninguém vai se salvar? Está virando um compulsivo isso. Então, vamos então. Mais uma, né? Mais uma, Lenhara? Se ele está falando, eu não vou falar aqui, não. Então, beleza. Três Mosqueteiras, Lápide, Bombardeiro, Gangue Goblins, Magoblin ali, Torre do Inferno e P.E.K.K.A. Não foi o Lenhara, João. É, mas veio quatro raras dessa vez. Eu sei, mas na segunda vez é um pouco mais elevado. A gente consegue, por exemplo, Morcego, que é uma carta que está muito difícil. Você viu? Mil cartas para eu evoluir o Morcego. Também tem Cabana, Valkyria, Corredor. Mas eu estou sentindo no fundo do meu coração, assim, que não vai vir bosta nenhuma. Você pensou de novo. E não, não deu aquele gelo na barriga. Tudo bem. Tudo bem, João. Quando não vem assim, a gente apela. A gente compra o baú do poder. O baú que vai vir. Esse baú é dia lendário. Esse baú é lendário. O baú do dia lendário. Pisca, moleque. Pisca! Pisca! Quer ver que vai vir bandido? A gente conseguiu as duas cartas que eu precisava, tipo, do nada. Que carta que está faltando para mim? Deixa eu ver. Depois ele fala que eu sou gemado para caramba. Está faltando só duas? Três. É, que essa aqui é da Arena 10, né? É, então só falta duas. Realmente. Está complicado, gente. Mas é muito divertido. Convenhamos. Convenhamos que a gente precisa de mais. A gente precisa evoluir as cartas lendárias agora. A gente precisa do tronco, que o tronco a gente não tem. Então, mano, eu tenho que sentir assim, do fundo da minha alma. Quando a lendária chama, a lendária chama de verdade. Então, é assim, João. O morceguinho, a gente sente pisca de... Não foi. Bosta. Mas eu tenho ainda 3.600 gemas. Será que vale a pena a gente abrir outro baú mágico? Ou abrir um baú gigante? Eu fiquei sabendo que o baú gigante agora está mais difícil de vir lendária. Está mais difícil de vir lendária, mas vem um monte de coisinha, né? Está vindo muito mais cartas. Pelo menos 49 cartas raras. Vamos ver. Torre Inferno. Guarda. Morteiro. Coletor de Elixir. É, não... Está muito bom, não, gente. Eu prefiro mesmo o baú mágico, porque o baú mágico é aquele negócio... Eu tenho uma conexão com ele no dia lendário. O baú mágico, ele tem uma conexão, tipo, muito milagrosa com a gente. Por exemplo, ele está pedindo. Ele está pedindo, mas não vai ser dessa vez, né? Porque, tipo, é o que o João falou. Quando vem muita carta rara, não vem lendária. Eu já percebi isso daí. Mas a gente pode abrir mais uma. Talvez venha. Talvez venha, João. Eu sei que você está um pouco apreensivo aí. Esperando que venha alguma carta, assim, que, tipo, você queira muito. Porque você quer chorar, entendeu? Eu estou vendo a sua cara que você quer chorar. Claro, vem três lendárias para você. Três. Não foi uma, não foi dois, foi três. Mas acabou a sorte, mano. Acabou. Acabou. Daqui a pouco ele está com o bandido nível dois. Acabou a sorte. Estou vendo. É, acabou. Não tem mais... Está acabando tudo. Não pisca mais. Ela não está querendo mais piscar. É a última. É a última. Se não vir aqui, não vem mais. Está pronto. Estou preparado. Pode clicar. Você quer que eu clique? Pode clicar. E se eu der azar? Aí não é culpa minha. É dia lendário. É dia lendário. Você tem que pensar assim, que dia lendário sempre tem uma carta lendária. Talvez a sua seja agora. Entendeu? Você viu um cemitério, eu vou embora. Não vem nada. Cagou de lendária, hein, João? Você cagou de lendária. Eu caguei, você ganhou três! Você cagou de lendária. A gente conseguiu três cartas lendárias de uma vez só. Se bem que tinha muita gemma, né? Então, sei lá. Vamos lá, né? Vamos jogar então com as nossas cartas lendárias. O João vai me ajudar a montar um deck aqui para a gente jogar com as cartas que a gente ganhou agora. Beleza, vamos lá. A gente colocou aqui então o nosso lenhador e também a bandida. O que a gente precisa agora aqui para completar esse deck é de um tanker. Então, já vou colocar o nosso gigantão porque é o tradicional e eu fiquei sabendo que ele está meio apelão aqui nesse mês, né? Ele está meio forte. É, eu não sei o que acontece, mas tipo, as cartas ficam meio bugadas todo mês. E agora? E agora? Para completar. Deixa os servos? Pode deixar os servos. O servo está forte. E entre o furacão, o zap e as flechas. Qual que eu deixo? Eu acho que é melhor você deixar a flecha. Só a flecha? Só a flecha. Tudo bem, então tira o resto. Não, pode deixar a flecha e o zap e daí você coloca duas cartas aí. Ou você pode deixar o corredor também. Tá, o que a gente pode colocar então? Um mago? Um mago seria bom. O meu mago está level 7. Está level 7, está um nível bom. Então, tira o furacão, né? Pode tirar o furacão. Aí é que está. O deck pode ficar um pouco mais caro, só que ele também pode ficar melhor. Eu ia falar para você colocar os bárbaros de elite no lugar do corredor. Bárbaro de elite ou ele? A gente pode evoluir ele aqui agora. Mas nível 4, nível 3, é que vai juntar junto com o lenhador, os bárbaros de elite vão bater junto com a fúria. Eu acho que vai tirar muito dano. Tá, eu vou na onda do João, né? Vamos ver se ele está certo ou não está certo. Bárbaros de elite aqui então no lugar do corredor. Eu estou quase traindo de arena. Se eu perder, eu caio. Fica traindo de arena, só ter calma. Vamos com calma. Não olha ele não, que ele tem um delay. Tá, e agora? Deu merda porque veio ela. Separa os bárbaros de elite. Coloca atrás da sua torre no meio ali, ó. Tá, coloca atrás do rei, né? Atrás do rei. E agora? Agora espera, joga o gigante lá na frente. Mas já? Tipo assim? Já, assim mesmo. E agora? Agora, fica esperando o zap porque se ele jogar algumas tropas que você consegue matar, ele está com o executor. Mas eu acho que o cavaleiro negro dele vai morrer. Agora é só esperar. O gigante vai bater um pouquinho na torre. Só isso? Só um pouquinho? Não, mas então agora você se prepara para defender. Ferrou porque para se defender, ele colocou o bichão ali. Você pode usar o lenhador para defender também. Não, mas o lenhador ele é bom para atacar, não para defender, João. Porque quando ele morre, ele solta aquele negócio, esqueci o nome, Fúria. Mas aí é que está o problema, o executor bateu bastante na torre. E também você pode usar um outro combo que é muito forte, que é o lenhador e os bárbaros de elite, em vez de usar o gigante. Tudo bem então, vamos com calma então. Os bárbaros de elite já para trás. Eu vou esperar, eu vou tacar o mago junto. Não dá nada. Só que... Ah, eles focaram no gigante. É, mas eu acho que o gigante dele vai morrer, já é algo a menos. Calma. Não deu, não deu. Ferrou, estou pensando, estou pensando. O problema agora aqui, vai ser segurar essa bruxa junto com o mago. Não foi muito efetivo. Usa zap, flecha, isso. É uma bruxa sombria, amigo. Eu estava pensando, a bruxa sombria não era cocô na minha mão. É porque eu sou ruim, né? Entendi. Vai, vai, bandido, por favor, regaça ela. Regaça ele, por favor. É agora, é agora, João. O problema é que esses bárbaros gastam muito em elite. Sim, isso é que é o problema dos bárbaros de elite. Já sei o que fazer, já sei o que fazer. Vou colocar o maguinho aqui do lado, para o maguinho cagar o rolê. Ah, o mago correu para o outro lado. Fizgamento. Olha, ele deu um tapinha. Não. Taca as flechas. Calma. E cadê o gigante? Cadê o gigante nessas horas? Não vai ter como. Mojão, não foi muito bom. Não foi muito bom. Eu não estou muito adequado com ele. Com o lenhador? Com tudo. É tudo novo aqui. Você colocou, só tem carta nova aqui para a gente. Ah, eu vou perder. Então foi certo. Você tirou metade da vida de cada torre. E ele destruiu ainda a minha. É porque eu desisti, né? Tá, eu vou fazer assim. Eu vou aprender a jogar com essas cartas. Vou fazer um deck novo para tentar ganhar. Eu tenho alguns outros aqui. Eu já mostrei em outro vídeo. Mas o importante mesmo é a gente aprender e evoluir sempre. Entendeu? Eu não sei o que eu estou falando. Estou falando bosta. Mas eu acho que o João cagou o dia lendário. É, infelizmente o João cagou com o dia lendário. Ele meio que deu azar no nosso último baú. Mas não vai ficar por isso, não. A gente vai fazer um próximo dia lendário muito bom. Então, eu estou indo embora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa um like aí para mim. E agora, João, é hora de dar tchau. Então, um beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!